Oi gente, sou Fabiana Lima Diniz e esse é meu primeiro vídeo no canal. Bom, nesse canal teremos diversas dicas para ajudar você, dona de casa. E caso houver dúvida, deixe nos comentários que depois responderei. Desde já, peço que se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Em breve estarei postando meus vídeos. Espero que goste. Um beijo e tchau, tchau!